Nossa, mamboca! Passamos aí. Por um ano eu falei a casa, tentei vender a casa, tentei alugar, não consegui. Mandei dar uma pintada na casa, é porque eu não consigo dar pintada. Vamos saber o que os nossos confinados têm a dizer. Calma, Cátia! Olha só! Parece que o pessoal já está endrojado, né? Mais ou menos, mais ou menos. Tem umas malas aqui que não dá pra brincar. Calma. Eu quero conversar com esse rapaz aí, que parece já um senhor, e chegou atrás a gente que estava no banheiro. Qual o seu nome? Meu nome é Foca, seu Silvio. Foca, por que Foca? Gosta de ficar empilhando bola no nariz? É! Vem, mas eu Foca, quem é essa moça que está do seu lado de olho azul, me parece? Essa aqui é a Juliana, azul. Alô, Ju! Oi, Silvio. Olha, antes de mais nada, você é muito gostosa, tá ouvindo? E você de casa pode ligar pra gente pra dizer quem sai ou quem fica. Alô! Alô! Mas quem é que está falando? É o Frota. Ô, Frota, que saudade de você. Voltou pra Carolina Dicca? É Carolina Dicca. Não. O Marcos Frota. Ô, ô, ô. É o Alexandre Frota. Ah, tô aí fazendo uns filmes aí, senhor. É um trabalho duro, né, Frota? É, tá bom. É um trabalho muito duro, senhor. Eu posso fazer um comentário? Não, tchau. Vamos para mais um telefonema. E aí, Silvão, firmeza? Mas quem é que fala? É o motoboy? É o papito, o Sufla. Ô, Sufla, como é que vai? Olha, uma coisa que eu não esqueço de você, que você passava clara de ovo no cabelo pra levantar, né? Você não esqueceu dos meus ovos, né, Silvio? Olha, agora, o que você acha que deve sair da casa, Sufla? Eu vou votar em você, Silvio. Vai cantar com a música, vai que eu faço sucesso. Você acha a moça que tá com um cocô na cabeça? Vamos lá, mulher. Vai, eu entendo. Você não tem cocô aqui, não. Você tá meio triste. Olha, você mantém a mais humildade que você foi em Brasileiras. Você não ganhou. A romena levou ouro. A outra romena levou prato. E você levou ferro. E você aí, que tá com esse cabelo, é, é, encaracolado. Qual o seu nome? Tudo bem. O Buga, Silvio. Não, eu não falei com você. É com o outro aí, que tá bom. É uma marra, um chaco. E uma barra, um chaco. Pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Diz uma coisa, qual foi a ambulância do S&P que foi buscar você? Parece que é esse rapaz aí que tá com... Parece que é o Senna o nome dele. Sou esse. É isso? É isso. E o Senna faz o que da vida? É modelo? Eu sabia que eu já tô pensando em você pra fazer um comercial. Qual o comercial? O Té, né, Senna? Se for ligar, pra quem vai sair da casa? Alô? Queria pedir uma pizza. Você ligou errado, viu? Ah, desculpa. E esse rapaz aí parece o Guga? Tudo bom. Tudo bom, Guga? Você é feio assim ou... Ou viu o zoológico? Então vamos agora para o telefone. Alô? Alô? Quem tá falando? Vai tomar no c... Ai, 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 ai. Mas falta alguém para eu falar na casa? Eu, Silvio. Ah, ai, 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 ai. Essa morena simpática? Isso. Oi, Paula, tudo bem com você? Tudo bem, Silvio. E você, que eu em qual caravana? Silvio, eu sou de Salvador. Você gosta de uma cara, já? Adoro. No duro? No duro. Muito bom conversar com você, tá ouvindo? Obrigado, Silvio. Esse é o meu cumprimento. Alô? Alô? Oi, Silvio, eu sou de Salvador. Alô? Como é que você tem saudade, não? Oi, Silvio, eu tô aqui no c... Mas vem, porque se assistir a concorrência, eu vou embora. Eu vou ouvir uma coisa. Quem sai da casa? A Juliana ou a Paulette? Quem sai da casa? A Sonia Abraão! A Sonia Abraão sai da nossa casa. Sonia Abraão? O Armando Argo? O que foi, senhor? Pessoal? Oi, senhor Silvio. Eu não sei se vocês perceberam, mas na casa tem uma bolsa que não é uma bolsa. Eu acho que eu não sou. Obrigado, Silvio, de uma mulher aí. Peraí que eu não falei com você. Só fale que eu devo te chamar. Tá bom? Porque o programa é meu. São 50 anos de televisão. Eu gostaria de saber que se alguém da casa desconfia quem é essa bolsa, ou seja, este menino... Tem uma bolsa, Silvio, que faz... Eu não falo com você. Porque eu tenho que me cessar agora. Mas agora chegou o grande momento. Segundo os nossos internautas, quem deve sair da casa... É um desafio. Você, Paula, vai sair da casa. Por que, senhor? Porque eu estou dizendo que você, no passado, foi muito metida. Eu não sei o que estou dizendo. Eu pergunto bastante para vocês. Ela sai ou sai? Tá? Não sei. Porque... Eu não sei o que está no meio, mas eu não, Paula. Muito obrigado a todos vocês de casa. Um bom final de semana. Beijo no coração de todos vocês. E a gente volta do ano que vem, com mais uma casa dos artistas protagonistas. E a gente volta do ano que vem, com mais uma casa dos artistas.